E aí programador, tudo certo? Pois é, hoje é dia 25, dia que eu tô gravando esse vídeo, é Natal, feliz Natal pra você. Se você tá se perguntando o que eu tô trabalhando hoje é porque realmente eu trabalho 365 dias por ano, 7 vezes na semana, 24, não, 24 horas não, mas eu trabalho muito. Claro que hoje é Natal, mais tarde, hoje são 3 horas a hora que eu tô gravando esse vídeo, mais tarde, claro que tem Natal, em família, enfim. Mas nesse tempo eu tô aproveitando, gravando vídeo pro YouTube, gravando aulas, dando, enfim, atualizando nossos cursos, cuidando da empresa. E eu decidi trazer esse vídeo hoje pra te contar alguns hacks e, vamos dizer assim, um roadmap pra você ser um programador em 2021. Eu vou abordar mais web aqui, mas também, obviamente, que vale pra aplicativos e jogos, porque o que eu vou te mostrar nesse vídeo é um mapa, tá? Pra você ir do ponto A pro ponto B. E vai ser isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá? A gente já vai fazer uma transição pra tela do computador. Mas antes eu queria te pedir pra se inscrever no canal se você gosta do conteúdo que eu tô trazendo, dos tutoriais que eu tô trazendo. E, é claro, o seu like no vídeo é importante também. E se você não tá sabendo das promoções dos cursos que tão rolando até o final de dezembro, o pacote que o Stack Master voltou, até final de dezembro vai tá disponível com valor pra lá de especial. E o nosso curso de games tá com 100 reais de desconto. Tudo isso após dezembro volta o valor original, então você tem que garantir sua vaga hoje. Lembrando, todos os cursos tem garantia, então não tem nenhum risco, tá bom? Links na descrição. Vamos fazer uma transição pra tela do computador aqui, pra você entender como é que funciona esse super hack. Então, galera, eu achei essa imagem aqui na internet, que é basicamente o que eu queria ilustrar, o site, os créditos é pro site, agora que eu tô lendo, coder, traço coder.com, um domínio meio estranho, mas enfim. Esse roadmap aqui, pra você, ponto A, ponto B, é mais ou menos o que ilustra hoje, independente se é programação web, aplicativos, querendo ou não, desenvolvimento web e de aplicativos andam juntos. Então, isso daqui serve também, eu vou dar um adendo quando eu estiver explicando, tá? Jogos, vamos dizer assim, claro que também de uma certa forma é assim. Se você quer só saber sobre jogos, forma de estudar, enfim, tem mais conteúdo aqui no canal pra você dar uma olhada, é só pesquisar. Mas hoje a gente vai falar mais específico de web por alguns motivos. Primeiro porque eu tô reformulando o curso, e essa reformulação do curso mostra exatamente a forma que eu vejo o desenvolvimento web, que não precisa complicar, não precisa, vamos dizer assim, aprender mil tecnologias, nem se aprofundar. Você tem que saber o que precisa saber, você tem que fazer o feijão com arroz, o feijão com arroz bem feito. Eu tô nesse jogo há 14 anos, eu já desenvolvi todos os tipos de sistemas que você pode imaginar, e até hoje, muitas pessoas e até influenciadores, querendo ou não, complicam o desenvolvimento web. E fazem a gente acreditar que é difícil aprender a programar pra web mais em específico pra ser um desenvolvedor free stack nos dias de hoje. Por que isso? Porque a gente tem muitos frameworks, tem muitas opções de tecnologia. De fato, desenvolvimento web se tornou uma coisa muito acessível a todos. Então é muito importante você ter em mente que essa complicação e esses frameworks e toda essa coisa não precisa ser assim, tá? Hoje eu falo porque desenvolvimento back-end eu desenvolvo com PHP e Node.js. No front-end eu trabalho com alguns frameworks, mais em específico com React, mas eu tenho conhecimento de Vue e Angular, que são outros principais. E é claro, todo o meu conhecimento em HTML, CSS, JavaScript em geral, bem como ferramentas DevOps, enfim, coisas que fazem parte também do cotidiano. Mas aqui nesse roadmap a gente vai ver que não mudou o processo que você aprende de programação web. Por mais que tecnologias novas continuam a surgir todos os dias, o processo continua o mesmo. E logo aqui de primeira, vai estar em inglês, mas eu vou traduzir aqui pra você, what is web development? Obviamente que isso daqui é a primeira coisa que você tem que entender quando você está começando a programar. Então a gente tem alguns tópicos aqui. How websites work? Como que os sites funcionam? Antes mesmo de você começar a programar e colocar a mão na massa, você precisa ter uma noção básica de como os sites funcionam. Quando eu digo sites, são sistemas web também, web apps, os aplicativos web. Enfim, depois você precisa entender a diferença básica entre front-end e back-end. É isso. Você tem que aprender pelo menos esses conceitos básicos. Porque quando você começar a colocar a mão na massa, você vai ter uma noção disso. Você não vai estar estudando no escuro. Tendo essas noções básicas, como um site funciona, a diferença entre front-end e back-end vai te ajudar a percorrer esse caminho. Deixa eu tirar esse meu fone. Eu nem sei porque eu estou com fone. Não estou ouvindo nada. Enfim, depois é claro que você tem que configurar seu ambiente de trabalho e configurar um editor de código. Atualmente a gente utiliza muito o Visual Studio Code, simplesmente porque o Visual Studio Code a gente consegue desenvolver web e aplicativos também. Mais em específico, o web utilizando React.js, que é um framework, e para aplicativos React Native. Mas é claro que o Visual Studio Code também contempla todo o front-end básico que você tem que aprender. HTML, CSS, JavaScript. Então isso daqui é de lei. Você tem que aprender o HTML, CSS, JavaScript. Não tem escapatória. Antes mesmo de você pensar em aprender algum framework, como React, você tem que dominar o HTML, CSS e JavaScript. E o mais importante é que tem que entrar na sua cabeça que o JavaScript puro, que é o que existe hoje na web, tudo que você faz com os frameworks, você consegue fazer com o JavaScript puro. Os frameworks vieram para facilitar a nossa vida. Mas caso você queira fazer puro, eu já trouxe alguns vídeos, tutoriais aqui no YouTube, onde a gente trabalha com JavaScript puro. Quando você entender isso, vai ficar muito mais fácil depois o processo para você aprender os frameworks. Depois a gente tem as ferramentas, como Package Manager, Build Tools, Virtual Control. Aqui só um adento. Quando a gente fala de controle de versão, trabalhar com Git, essa coisa toda, na ordem que eu passo com os meus alunos, eu não passo daqui no início. Eu ensino a programar antes, a gente cria alguns sistemas para daí depois no curso a gente vir para isso daqui. Mas, de fato, quando a gente escreve Tools aqui, depois de Basic Front End, de fato, a gente pode aprender isso daqui nesse intermediário, depois que você aprendeu o Front End. E lembrando que o Front End, caso você não saiba, é a parte da frente do seu site, do seu sistema ou do seu aplicativo. É a interface dele, tá? Ele ainda não está dinâmico, ele ainda não tem um banco de dados. Isso é no Back End que a gente já vai ver. Mas, então, por que que antes aqui da gente entrar no Back End e no Front End adicional, a gente tem que ver isso daqui? É interessante, tá? Novamente, na ordem que eu passo com os meus alunos, isso daqui vem depois, mas pode ser depois ou antes. Porque essas ferramentas aqui é para te ajudar no desenvolvimento, né? Então, a gente tem controle de versão. Tem outra coisa aqui muito importante que eu passo depois que aprendi o Front End, que é fazer o deploy da aplicação. Como funciona a hospedagem, como funciona o domínio. Novamente, isso daqui, essa questão de como funciona uma hospedagem no domínio, a gente também poderia ver antes do Front End, por exemplo. Mas, enfim, então, você percebe aqui que nesse mapa que eu peguei, esse Tools que está aqui, que é controle de versão, essas coisas a mais, né? Como colocar o site no ar, o sistema, ele está aqui. Mas, a gente poderia colocar ele tanto antes como lá para o final também. Porque o mais importante é aprender a programar, ok? Additional Front End. Isso daqui é muito importante nos dias que a gente está vivendo hoje. Additional Front End são formas de você conseguir, vamos dizer assim, ser mais produtivo no seu código, mas também são coisas importantes. Por exemplo, aqui, Responsive Design. Isso daqui é importante e tem que aprender, tá? Ou seja, depois que você aprendeu HTML, CSS, JavaScript, Responsive Design significa você entender como que você faz para as suas interfaces funcionarem em qualquer tamanho de tela. Isso também é conhecido como Design Responsive. Aqui está em inglês, Responsive Design. Então, isso daqui é obrigatório. Agora, a gente tem algumas coisas aqui que, apesar de serem opcionais, nos dias de hoje, tanto para conseguir um emprego na área, para ser mais produtivo, é importante também. Que é SaaS, tá? Vamos dizer assim, que é para você escrever um código CSS, você consegue ser mais produtivo, você tem mais propriedades para fazer o seu CSS, né? CSS, novamente, ressaltando, é como você estiliza o seu site, né? Se a gente tem um HTML aqui, que é para marcar o site, que está aqui como o primeiro item que você tem que aprender, o CSS é para você estilizar. E o SaaS vem para, vamos dizer assim, complementar com o CSS para você conseguir ser muito mais produtivo e, novamente, fazer algumas coisas mais avançadas. É opcional, como eu disse, aprender o SaaS, mas nos dias de hoje é um diferencial também aprender. Então, ressaltando que eu ensino o SaaS também, tá? JavaScript Frameworks. Isso daqui é essencial, novamente, mas ao mesmo tempo que é essencial, é opcional. Por quê? Porque com JavaScript puro, você consegue atingir esses resultados. Os frameworks, se você não sabe, vieram para te deixar mais produtivo, tá? Então, hoje, os principais frameworks front-end que a gente tem é React, Angular e Vue. Desses três, eu foco muito mais no React.js, ainda mais agora, tá? Com a reformulação do post front-end, com JavaScript puro, React Native. Por que o React.js? Em inúmeros motivos, mas o principal que eu gosto de falar é que o React.js, ele é praticamente irmão do React Native. Então, quando você cria o seu sistema web, o seu website, o que for, muita parte do seu código que você fez, você consegue reutilizar para colocar no React Native, para desenvolvimento de apps, ok? E, por último, você vem para o Basic Backend, né? Isso daqui você tem que saber. Primeiro, como funciona um servidor. Tá aqui, Server. Segundo, Programming Language. Gui, qual linguagem de programação você recomenda? Que a gente não vai ter limitação e consegue fazer o que quiser. PHP ou Node.js. São as duas linguagens que eu trabalho e são as duas que eu ensino. No final, o aluno acaba escolhendo a que ele prefere mais. Eu dou mais ênfase para o PHP, só ressaltando. É a linguagem que eu trabalho até hoje. Muitos dos meus sistemas que estão no ar até hoje, com milhares de acesso, enfim, são feitos com PHP. Então, é uma linguagem que, se você souber programar, você vai muito bem. Assim como o Node.js também. E, é claro, você precisa saber banco de dados ou database, né? Então, hoje a gente tem o MySQL, que combina muito bem com PHP, que é um banco de dados relacional. Ou você pode utilizar MongoDB, que funciona muito bem com JavaScript, com Node no back-end. Certo? Então, pessoal. Essa daqui é uma imagem que ilustra perfeitamente o desenvolvimento web que a gente tem hoje. Que é igual... Esse roadmap é igual como era em 2020, 2019, 2018. Principalmente nessa ascensão que a gente está hoje dos frameworks JavaScript. Então, é isso. Um roadmap, vamos dizer assim, um hack, se você preferir chamar para você aprender desenvolvimento web da forma correta. E entender também que muitas coisas que estão aqui nesse roadmap que a gente está vendo, principalmente essa questão de tools, a gente poderia ver tanto antes quanto depois aqui. Então, é isso. Comenta aqui embaixo como é que estão os seus estudos hoje de desenvolvimento web, no que você está focando mais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço. E se você está vendo o Natal, um Feliz Natal para você. Até a próxima.